Oi pessoal, sexta-feira, fim de semana chegou, mas nós estamos aqui na Rádio Educadora preparando a pauta de toda a programação, principalmente do Educadora Meio Dia, que começa daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre um projeto de lei que foi inventado na Câmara Municipal, aqui em Nimeira, um projeto que proibia a soltura de fogos de artifício com barulho. A gente já debateu muito esse assunto, a Câmara viu o projeto como incondicional, na verdade a Comissão de Justiça da Casa deu um parecer apontando um projeto ilegal e incondicional, mas as associações que atuam na causa animal não gostaram nada disso e estão fazendo um movimento aqui na cidade, né Tara? É isso mesmo, né? Boa tarde, boa tarde a todos. A ALPA já está organizando na internet um abaixo-sinado contra as solturas de fogos de artifícios aqui na cidade e a favor da proibição dessa prática em Nimeira e a ALPA alega, inclusive, que já existem algumas leis federais que tratam desse assunto e que a proibição não foi constitucional em outras cidades da região, como Campinas e Corderópolis. Esse abaixo-sinado já tem aí uma visão de mais de 700. A assinatura se segue agora essa mobilização na internet. É, a gente vai falar também de um outro assunto que tem gerado polêmica desde ontem. Nós também debatemos aqui no programa sobre o caso do Guarda Civil Municipal que usou, usou a tribuna da Câmara, desculpe, e agora vai responder um processo na Corregedoria. A gente vai tentar falar com o Secretário de Segurança Pública aqui de Nimeira, o Carlos Chico, sobre esse assunto, Natália. É isso mesmo, Natália. Inclusive, ontem a Prefeitura enviou um relismo, um comunicado oficial sobre esse assunto e a alegação é que esse guarda precisava de uma autorização para que pudesse usar a tribuna da Câmara e, por conta disso, ele vai responder um processo à jurisprudência. A gente vai conversar com o Secretário de Segurança, o Carlos Chico, para entender melhor esse assunto e por que caberia, de fato, essa punição ao Guarda Municipal. É, tudo isso daqui a pouquinho, no Educador, é meio-dia. Fica com a gente. Até lá. Até lá. Tchau.